Yeah, o cenário foi mais ou menos assim Eu estava com ela no carro Nós já estávamos a namorar há um bom tempo Então pensei, é altura de meter aquela parte do namoro em prática Aí eu pus a minha coleção de músicas românticas Pra criar aquele clima, sabem como é que é? Então começamos a entrar em beijos Os vídeos começaram a ficar embaciados Mas de repente ela diz, para, para Nasceu-me, para E diz assim Não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca Sei que já andamos há um bom tempo, mas em céu me espera Tira a mão do meu pescoço, sabes que é desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de avançar Prazer é saciar Mas olha, eu me estou a aguentar Tu achas mesmo que é só minha vontade Tu dizem não, eu sou por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dar passo a passo Por isso é que vais ter que esperar A nossa primeira vez Não vou ser num carro Nem pode ser em qualquer sítio, em qualquer banco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vou ser num carro Nem pode ser em qualquer sítio, em qualquer banco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Não se despeito Eu vou tentar outra vez Tentar ver um jeito Deu a tela de vez Dei um tempo mais Seguida fui logo atrás Dei no maço bem forte Que ela ficou bem doida Doida Minha mão começa a entrar por baixo Da sua blusa Dei com o baixinho Hoje te quero inteira Ela diz tudo bem Quando pensa que ela está a cair Ela diz para Ação não para Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes As vezes dá vontade de avançar Prazer é saciar Mas olha eu estou a aguentar Tu achas mesmo que eu sou a minha vontade Te dizem não Só por pura vaidade Só quero fazer tudo certo Dar passo a passo Por isso é que vais ter que esperar Algo sem igual A nossa primeira vez Não vou ser num carro Nem pode ser em qualquer sítio, em qualquer banco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vou ser num carro Nem pode ser em qualquer sítio, em qualquer banco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual E ela continuava a dizer Anselmo, vais ter que esperar Eu dizia Mas nós já estamos a tanto tempo Ela dizia Nem que te veste esperar pro casamento Se tu me amas Vais ter que esperar Aqui estou eu Até agora estou a espera Não vou ser num carro Não vou ser num qualquer sítio, em qualquer sítio Eu continuo a ficar mais apaixonado Apesar de ser barrado Se for um truque, resultou É um truque, resultou 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 um tru E aí